Eu hoje levantei cedo, abri a porta, fui pro terreiro Olhei o pasto, o corral e o chiqueiro Lembrei de um velho homem que foi meu companheiro Passei a mão na viola Resolvi contar sua história a vocês, meus companheiros E a você, querido pai Ouça a voz que aqui sai De um de seus os herdeiros É uma soqueirinha de nape que eu tinha cortado a vaca Então ele queimava pra brotar mais que não Daí ele foi Daí o vento virou Ele gritou pra mim Daí tava só eu e ele aqui Daí eu fui Digo, mas leva um bar de água Se a água não adianta Lebrei um gás pra morrer e fui Daí eu senti duas batidas assim E ele tava assim, o dito aqui O fogo tava lá Eu dei duas batidas Ele só virou Daí agora Eu sozinho Me escurecei Seis horas da tarde Daí o fogo vinha vindo E o fogo vinha vindo e vinha vindo E o que eu vou fazer? Eu não ia deixar ele ali queimar Daí pedi a São Lourenço que me aparecesse Jesus e Nossa Senhora que me escorressem Daí o fogo foi manando, manando, manando Chegou como daqui no pé do senhor No pé dele Ele tava no meu golo Porque do jeito que ele deitou Eu só virei e ele foi no golo E lembrando o meu passado Das lembrança que restou Recordo de um velho homem O mestre que me ensinou A ter respeito na vida Hospitalidade e amor João Mariano da Silva É um exemplo de vida Que onze filhos criou Homem sempre hospitaleiro Honesto e trabalhador Tudo que já vi na vida A boca de João falou O mistério acontecido Muita gente admirou Por gostar de uma queimada Morrer de um dia de encheada Sempre ele desejou Daí agora Eu sozinho No escuro é seis Seis horas da tarde Daí e o fogo vinha vindo E o fogo vinha vindo E o que eu vou fazer? Eu não ia deixar ele ali Queimada Daí pedi a São Lourenço Que me aparecesse Que Jesus e Nossa Senhora Que me escorressem Daí o fogo foi amanhando Chegou comendo aqui No pé do senhor No pé dele E ele estava no meu golo Porque do jeito que ele deitou Eu só virei E ele foi no golo Daí o que eu falei? Daí fui chamar meu sobrinho Ali do vizinho Ele veio Mas nós dois Não podia trazer ele aqui dentro E ali nós vamos Aquele café dentro Daí o meu sobrinho Foi chamar o outro vizinho Deixou certo Para mim aqui dentro Mas estava só eu Porque era um dia Eu e a minha nora Era a diretora Da missões E tinha missões Para nós receber nosso cargo Daí ele não quis ir Eu também não fui E se eu vou? Estavam só nós dois Aí já foi Que ele sufou Mas graças a Deus Passou Mas não aconteceu nada Porque na música Ele sufocou Mas ele não sufocou Ele se me sufocou Era uma tarde de jantar A sua esposa contou Foi queima à beira da estrada E nunca a nave Alguém Ele tentou afagar A fumaça sufocou Infartou seu coração Caiu com a boite na mão Seu dia lhe terminou Arrastando ele para o braço Arrastando ele para o braço O mais limpo ela levou Para o fogo não queimar Embora dela acerou Deitou a cabeça no pão Olhando para o céu clamou Meu Deus me proteja agora José e Nossa Senhora Valei-me Nosso Senhor E o fogo Que até o meu parente Morava lá no Rio Diz que nunca vi um fogo Daquele jeito O fogo era demais Porque o vento O fogo tem o vento Não é que é o vento O fogo já tem o vento E a hora que o Senhor clamou Clamei a Jesus Nossa Senhora E São Lourenço que me parece São Lourenço e o advogado do fogo E comecei a eles lá A única coisa que eu pude fazer O que mais que eu pude fazer? Fazer o que? O fogo manhou Foi o dia 2 de agosto 6 horas da tarde De 96 Vida aniversário do João Cacirco E o João Cacirco Estava aqui Que estava Que saia do serviço E estava aqui Daí ele foi Chegou em Sorocaba Ele que chegou em Sorocaba Para que tomasse o ônibus Chegava lá E logo chegou a notícia Que voltasse em tudo Porque não tinha mais a noite Chegou o dia dele É Chegou a hora Porque ele Em 84 Ele teve uma parada Chegou muito ruim Mas Daqui Ele foi Para São Paulo E se tratou E aqui no Nesp E Ficou bom E os médicos já avisaram E se acontecesse de dar de novo Não precisava correr Porque era a última hora Porque ele tem Uma válvula Uma válvula Entupiu Mas entupiu A saída Não entupiu a entrada Então ele tinha Só uma válvula no coração Mas se mesmo Desde 84 Até 96 Fazer o quê? Chegou a hora 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 No bairro dos Marianinhos Este fato se passou Construir uma caverna E a cruz no tomo marcou Por trás de uma triste história Por outro tem seu favor Romaria e procissão Em arte e devoção Em frente já se achelhou Essa história é verdadeira Bonita, hein?